Essa tarde, Sergipe recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde enviou 7.020 doses de vacinas da Pfizer. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o imunizante será distribuído para os 75 municípios para vacinar pessoas com comodidades gestantes e puérperas, com comodidades e pessoas com deficiência permanente. Nas salas de vacinas que irão utilizar a Pfizer, as doses devem ser armazenadas em temperaturas entre 2 e 8 graus por, no máximo, 4 dias, período em que as vacinas precisam ser aplicadas. Por isso, a logística de distribuição vai levar em consideração a estratégia de agilidade na aplicação do imunizante pelos municípios.